E aí, então, vamos dando sequência aí a nossa análise das regras deontológicas do Decreto 1171? Bom, a gente parou ali no item de número 6, né, e vamos entrar agora no item 7 para continuar aí dar sequência a essa análise das regras e finalizar esse tópico aí de uma forma plena. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Só um minuto. Perceba que esse dispositivo vai falar sobre a publicidade de ato administrativo. Eu vou passar para a próxima tela aqui, só para poder arrumar um espacinho, porque veja o seguinte. Você sabe que a publicidade, ele é um princípio importantíssimo do direito administrativo, né? Da publicidade, artigo 37 lá da Constituição, você identifica duas informações essenciais. Primeiro, a publicidade é uma forma de você dar eficácia a um ato. Então, a publicidade é uma etapa da produção do ato administrativo que só vai produzir efeitos quando for publicado de forma oficial, ou seja, no diário oficial, seja no jornal de grande circulação, documento interno, site, não me importa. Mas a publicidade também é uma técnica de garantia de transparência, né? Então, você consegue enxergar que a publicidade tem um duplo efeito. É a história do documento tem que ser publicado, o ato tem que ser publicado, mas também tem que ser público. Esse é o grande ponto da publicidade. A publicação do ato administrativo resulta na eficácia daquele ato. Então, se você, por exemplo, foi nomeado por um cargo público, não adianta apenas alguém te ligar, te avisar, te mandar um SMS, um WhatsApp e, ó, tá nomeado, hein? Não é assim que funciona. Tem que ter uma publicação oficial. Então, além de estar publicado, esse documento se tornará público para que outras pessoas possam acompanhar, né, possam controlar a ação do Estado. Então, veja que esse dispositivo, ele trata de um ponto extremamente importante para nós. Publicidade de atos. Porém, olha o que o decreto fala. A publicidade do ato, ela não vai acontecer ou vai acontecer com o documento sendo declarado sigiloso, ou seja, o ato vai ser publicado, mas não vai ser acessível, convenhamos. Ele vai até produzir efeitos, mas ele não vai gerar transparência. Ela ocorre, né, essa possibilidade de sigilo ocorre por três motivos. Segurança Nacional, investigação policial e interesse superior do Estado ou da administração. Porém, você não pode esquecer que a própria Constituição Federal, ela também vai desenvolver alguns aspectos de proteção e sigilo aos atos administrativos. Então, vai acontecer uma restrição constitucional também sobre essa publicidade de atos. Lá no artigo 5º, inciso 60, salvo engano da minha parte, ele vai dizer para você o seguinte, olha, quando você estiver perante um caso de proteção da intimidade, né, da pessoa, a privacidade pessoal, lógico, e quando estiver perante uma situação de interesse social, é essencial também que essa publicidade seja restringida. Então, veja bem, a publicidade, ela é uma etapa essencial, ela é um princípio, ela é um requisito, ela faz parte do processo, mas ela não se estabelece como uma ordem absoluta. Qualquer questão que venha afirmar para você, olha, a publicidade é plena, é absoluta, completa, não é. Porque nós temos aí, pelo menos, pelo menos seis restrições, seis situações em que esse documento, esse ato administrativo, não será publicado ou será publicado com uma certa reserva de informações. Então, você tem na Constituição falando sobre a proteção da intimidade, interesse social e segurança nacional, que seria o terceiro ponto em que a publicidade, ela se faz um instrumento mais problemático do que eficaz para o Estado. E aqui você tem interesse superior do Estado, investigações policiais e efetivamente o próprio estabelecido como segurança nacional aqui. Então, perceba, aliás, segurança do Estado na Constituição Federal, segurança nacional aqui no decreto. Então, perceba que, assim, a publicidade, ela é um instrumento essencial, ela é um princípio, mas ela não é absoluta. Existe uma relativização. Não à toa a gente estuda, inclusive, a lei do acesso à informação, né? No direito administrativo, às vezes, as bancas cobram, às vezes, também não é sempre. E esse instrumento é aquele que vai determinar exatamente quais são esses documentos, esses atos que serão sigilosos, como funciona. Então, não se esqueça também que os procedimentos processuais, judiciais, né? Eles são públicos, salvo se a intimidade, assim, exigir. Então, perceba que eu tenho aí seis dispositivos. De novo, Constituição Federal, segurança do Estado, interesse social e proteção da intimidade. Decreto 1171, segurança nacional. Ele vai dar uma... é a mesma coisa no final das contas, mas ele dá uma melhorada. Investigações policiais e interesse superior do Estado. Então, pode ser que o Estado, ele determine o sigilo de um ato, porque ele tem interesse que aquilo seja tratado daquele jeito, né? Claro que isso tem que ser justificado. Não é simplesmente o cara chegar ao superior e falar, não, ó, isso aqui tem que ser sigiloso porque eu quero. Ah, é do meu interesse. Isso não é desculpa. Falar que é do interesse do Estado requer uma motivação, requer uma justificativa, tá? Continuando. E ele fala pra você. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Como eu falei, ele é uma etapa que faz o ato administrativo produzir efeitos e também ele configura o respeito à moralidade. De novo, porque você consegue controlar se ele seguiu a lei, se ele observou a finalidade do ato específica. Então você tem a moralidade novamente sendo protegida, ensejando a sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Opa, ficou bonito isso aqui, hein? Imputável a quem a negar. Ou seja, a autoridade, o agente público, a pessoa que não deu a publicidade de forma correta ou que declarou o sigilo sem uma justificativa legal, sem uma situação que realmente configure ato sigiloso, ele vai ter que responder por isso. E aí a gente vai ver isso muito melhor na parte de comissões de ética. Ele pode responder perante a comissão de ética, responder num processo administrativo disciplinar, uma ação civil de improbidade e até, quem sabe, uma ação penal, né? Então o negócio pode ficar bem complicado pra ele. Então note que esse tópico, ele vai se focar muito mais no princípio da publicidade em si. Perfeito? Então beleza. O próximo inciso que a gente tem pra desenvolver aí, inciso oitavo, toda pessoa tem direito à verdade. Pô, graças a Deus, né? Ainda bem que ele avisou. Aliás, deixa eu te dar logo um aviso, tá? A partir de agora, você vai perceber uma coisa interessante. O cara que tava escrevendo esse decreto, ou grupo, sei lá. Parece que o cara tava tomando um vinho ali, tomando uma cachaça, sei lá, uma cerveja. E ele começa a se empolgar, né? Começa a escrever tão bonito, assim, fundamentos, princípios. Começa a se animar. Olha o que acontece quando a pessoa bebe demais. Preste atenção. Aqui começa bonito. Toda pessoa tem direito à verdade. Deve ter brigado com a esposa, com o marido, sei lá. O servidor não pode omiti-la. Esse ponto aqui é muito importante pra nossa prova. Essa parte aqui, ó, é muito importante. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa ou da administração pública. Então, às vezes, você é consultado como agente público pra produzir uma informação, e você... Hum, rapaz, se eu der essa informação pra essa pessoa, é contrário aos interesses dela. Então, se eu trouxer à tona a realidade, ela vai se decepcionar. Tadinha. Poxa, eu vou ter que arrumar um terapeuta. Depressão. Isso não é problema nosso. Cabe a você contar o que tá acontecendo. Justificar a história. Pô, a pessoa vem toda feliz. Ah, eu vim buscar meu documento. Eu quero uma licença pra construir. Acabei de comprar um terreno. Eu quero minha casinha. Pô, beleza. Aí você olha os documentos e fala, hum, ela não tem direito. Falta documento. Falta informação. Falta coisa. Ou ela tem alguma pendência que não permite... Amigo, não interessa. Você tem que... Ah, mas vai magoar a pessoa. O problema não é nosso. O problema... A nossa função não é ficar levando a pessoalidade de novo pra história, né? A finalidade é interesse público. Então, às vezes, a informação que você vai levar não é do interesse da pessoa que veio buscá-la. Não interessa. Tem que levar isso à frente. A mesma coisa vale pra própria administração. Se eu expor essa informação, vai pegar mal pra administração. O problema não é nosso. Vem alguém lá e requer o meu... Pô, por que aquele tal documento... Por que tal procedimento tá parado? Aí você olha lá. Última movimentação, três meses atrás, foi enviado pra uma autoridade e a autoridade simplesmente não fez nada. Pô, cara, se eu falar que foi autoridade tal ou a pessoa tal que parou o trabalho ou que não deu atenção pra função, vai pegar mal pra administração. Não interessa. Então, a verdade é algo que tem que andar o tempo inteiro. Quando você estudou ética e moral, isso foi uma coisa que a gente falou. O valor ético da honestidade é essencial. Então, a verdade tem que prevalecer no dia a dia na administração pública. Aí é que entra o vinho e a cachaça. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam, até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Muito bonito, né? Muito bonito isso aqui. O cara podia escrever uma poesia, mas convenhamos que não é um decreto que tem que receber um texto desse tipo. Até aqui, a gente aceita de boa. Isso aqui, sim, é um princípio, é um fundamento. Isso aqui já é exteriorização da insanidade humana. Mas o vinho não passou o efeito, porque ele continua fazendo efeito no próximo tópico. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam esforço pela disciplina. Até aqui tudo bem também. O cara, o vinho passou um pouco o efeito e tal, começou a escrever de novo, se animou e resolveu tomar mais um pouquinho de vinho. Tratar mal uma pessoa, essa parte aqui é essencial para a nossa prova, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. No ano de 2020, a CESP, ou o SEBRASP, que é a antiga CESP, fez uma questão tratando sobre isso. Você pode pegar outras bancas que vão tratar do mesmo assunto. Tratar mal rima com dano moral. Então, a partir do momento que você é um agente público e você não atende um usuário do serviço público com cortesia, com urbanidade, o que você está fazendo é causando mal a essa pessoa, fazendo mal a ela. E esse tratamento ruim que você dá a essa pessoa enseja a possibilidade de uma ação de reparação de dano, dano moral. Então, é aquela velha história do se você é um agente público, o motivo que você tiver, você está chateado, acordou com raiva da vida, está decepcionado com, sei lá, com o Faustão, o problema é seu. Você não pode levar isso à frente. Ah, eu vou ter que atender um ex-namorado meu que eu odeio. Boa, beleza, meu irmão. Você é um agente público. A sua relação privada aqui não me interessa. Então, sem tratar mal, por mais que a gente saiba que os usuários dos serviços públicos são extremamente mal educados em grandes momentos, mas nós temos que ser bem, né? Por isso que eu não sou agente público de atendimento das pessoas. Eu prefiro dar aula e lidar com alunos que vocês são muito mais legais. Mas você ficar lá, tendo que aturar, engolindo, faz parte. Claro que a gente tem o outro lado, né? O desacato à autoridade e tal, mas como agente público, você não pode ali, né? Dar um soco no infeliz. Você tem que ser bonzinho. Então, tratar mal gera dano moral. Aí, o vinho desceu de novo. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por discuto ou má vontade. Até aqui também tá legal, né? Não constitui apenas uma ofensa ao equipamento, você ofendeu um equipamento, e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, vai dormir, né? O que importa disso aqui é o seguinte. Pra que você tenha a sua disciplina efetivamente reconhecida, você precisa agir com esses primados. Cortesia, boa vontade, cuidado, tempo dedicado ao serviço. Não é fazer tudo na correria, com descuido, sem uma boa vontade no trabalho. Porém, como nós falamos, tratar mal pessoa gera dano moral. Assim como também, você causar um dano a equipamento público pode gerar uma ação penal contra você, né? Mas aqui, observe que ele não traz um dispositivo a causa dano moral. A causa dano moral quem? O Estado? Ficaria meio esquisito, né? Então, atente pra esse momento aqui que ele costuma aparecer nas provas. Esquece o vinho, que o vinho não ajuda em nada. Beleza? Próximo tópico. Observa como não é só isso. Nós temos um segundo ponto. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas, principalmente, grave dano moral. Então, de novo, nós acabamos de ver aqui a questão de tratar mal gera dano moral. Mas nós também temos que levar pra prova que a falta de eficácia, a falta de presteza, essa lerdeza, essa lentidão, vamos colocar a palavrinha mais bonitinha, eu tô procurando a palavra melhor, mas lentidão funciona muito bem. No atendimento ao público, na oferta do serviço público, ambos vão gerar dano moral. Então, tratar mal, atender mal, dedicar-se pouco ao tempo. Lembre-se que, como a gente falou mais cedo, quase agora, inclusive, o tempo dedicado ao serviço também se configura como disciplina. Então, quando você não tá efetivamente atendendo a demanda e tá ele gerando a possibilidade de fila, tá causando incômodo por esse atraso, automaticamente você também tem uma falta de atenção ao tempo. Então, novamente, você tem uma forma de gerar a possibilidade de dano moral à outra parte. É óbvio que aqui é um pouco mais complexo, né? Primeiro que, assim, você fala em formação de longas filas, isso aqui vai ficar por conta da própria instituição, né? Não tem como a gente saber onde que é aceitável uma fila até certo ponto pequena, tipo um banco, por exemplo, em que a gente tem regras de atendimento, tempo máximo de fila e tal. Então, formar fila é normal, o que não é normal é essa fila ficar só aumentando. E também a gente tem que levar em consideração que quando você fala tratar mal, é muito mais fácil de você mostrar o prejuízo causado à outra pessoa. Porque não adianta também só você chegar e falar assim, olha, eu fui até tal local, formou-se uma fila, quero dano moral. Tá, beleza. O fato dessa fila ter se formado se deu por quê? Ah, porque o atendente tava fazendo a unha. Beleza, conversamos, a conversa tá começando a evoluir. Não, porque o atendente tava sozinho e tal, parecia que tinha um que tava doente, outro não sei o quê, mas ele tava fazendo tudo bonitinho, atendendo o mais rápido possível, toda hora ele vinha na fila ali e falava, gente, desculpa, mas o sistema tá lento, a gente tá tentando... Ah, então peraí. O simples fato de formar a fila não automaticamente justifica uma ação de reparação de dano moral. Então vamos conversar. Você sofreu algum prejuízo? Não, tudo certo, sai de lá com um problema resolvido. Então peraí, você tá reclamando de quê, querido? Vai no Facebook, faz textão, reclama, ah, atendimento péssimo, vai no reclame aqui, fala mal, beleza, agora não. Vem falar que você quer uma reparação de dano moral porque você não sofreu nenhum prejuízo por conta disso. Então, não é só... Claro, na hora da prova é muito mais comum fazer o quê? Ver o enunciado, ah, determinado usuário, determinado agente público, sem a devida atenção dada ao serviço, permitiu formação de longas filas. Ele vai falar pra você formação de longas filas que não havia necessidade ou que não tinha motivo pra isso ou que causou prejuízo. Ele vai mostrar pra você que houve um prejuízo ou que não há justificativa pra aquilo. Esse é um ponto importante. Não adianta meramente formar fila. Formar fila é uma coisa normal. Infelizmente, por mais que a gente odeie formar fila é uma coisa normal. O que importa é que essa formação de fila não pode resultar num prejuízo. o tratar mal é muito mais fácil, né? Porque não preciso causar um dano a você efetivo. O simples tratar mal já é o dano moral. Beleza? Então cuidado aí apenas com o tipo de questão que você vai se deparar que não basta falar. longas filas. Isso não quer dizer nada. Tem que ter ali uma frasezinha, uma sentença, uma informação que te faça entender que a formação de longas filas resultou em prejuízos mesmo que mínimos, tá? Não precisa ser prejuízo considerável. Não, mesmo que mínimos. Prejuízos à pessoa e aquilo o usuário poderá intentar uma ação de reparação de dano. Fechou? Próximo ponto. O servidor deve prestar toda a sua atenção olha só às ordens legais de seus superiores velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando negligência. Observe que ele fez questão de utilizar aqui a primeira palavrinha do clássico imperícia, imprudência e negligência, né? Que são aqueles pontos que a gente usa muito pra falar de uma conduta culposa. primeira coisa que ele falou aqui você é negligente quando você não está atento quando você não presta atenção à ordem e ao cumprimento dessa ordem. Então você não está atento e você não está batalhando pelo cumprimento de uma ordem. Só observe ordens legais. Toma cuidado que eu já peguei muita questão falando assim todas as ordens vindas ao servidor devem ser... Não, todas não. Ordens legais. É o que a gente chama também, até no direito penal de ordem manifestamente isso pode aparecer na sua prova legal. O que significa isso? Aquela ordem que até você pode ter uma certa dúvida será que isso é lícito? Mas ele tem um condão ele parece ilícito. Então você tem uma desculpa olha eu só segui aquela ordem porque o jeito que ela foi colocada e percebendo que não causaria prejuízo a ninguém manifestamente aquela ordem não é legal. Então não se assuste se a tua prova por exemplo colocar essa terminologia não apenas ordem legal mas uma ordem manifestamente legal o que importa é que seja uma ordem do seu superior que você observe e pense isso está dentro da lei ou está dentro pelo menos do espectro que a lei dá de discricionariedade de ação daquela pessoa então não são todas as ordens uma questão que fale todas as ordens provindas do superior devem ser cumpridas não o comprometimento seu é com a lei e não com o teu chefe isso é uma coisa importante o seu superior ele está ali só por uma questão de hierarquia mas você não está comprometido com ele você está comprometido com o serviço público e com o interesse público beleza? Continuando ele vai falar para você o seguinte evita a conduta negligente então a negligência se caracteriza num primeiro momento pelo fato de você não atender ordens legais vou até mudar isso aqui para ficar uma coisa mais bonita mais de acordo você não atender ordens legais ou pelo menos ordens manifestamente legais que aí você tem uma desculpa para ter feito aí ele vem e fala os repetidos erros descaso e acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública então o que é o cara que é imprudente? é aquele que sabe o que deve fazer sabe o que faz mas não zela pelo serviço então é aquele cara devidamente capacitado ele sabe exatamente o que fazer ele sabe a próxima etapa ele sabe o próximo procedimento ele sabe como te atender mas ele não está muito preocupado com isso ele não põe em prática então vem ali uma regra não, beleza pode deixar que eu faça depois você sabe o que fazer eu não sabe? sei então daqui a pouco eu resolvo mas daqui a pouco que hora? cara, não se mete não deixa comigo aí fica ali demorando 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 aí aquela velha história o cara ele deixa de fazer coisas porque ele acaba acumulando tanta coisa nele e isso não é imperícia isso é imprudência a imprudência se caracteriza pelo fato de você ter o conhecimento ter a capacitação ter a qualidade mas não colocá-la em prática observa negligência recebeu ordens e deixou pra lá imprudência você recebeu uma função e você não está exercendo a mesmo dedo no conhecimento da forma que se espera então você está retardando atos de ofício está demorando muito pra fazer coisas muito simples bom, mas caramba toda vez que um documento chega aqui ele demora pra chegar até a mesa do chefe por quê? porque para no Dalmo esbarra no Dalmo o Dalmo recebe sabe que é pra entregar mas ele fica enrolando quer resolver outras coisas pensa na vida dele vai na internet vai ver G1 e dá nisso o que seria imperícia? a imperícia aí sim já seria a questão de falta de capacitação o cara não é perito ele não tem a perícia nisso recentemente eu me deparei com uma questão da Sebrasp em que ela falava o seguinte um servidor público devidamente capacitado pelo seu superior e perguntava o que era letra A era imprudência letra B era imperícia ou o contrário não lembro agora e a sua resposta era exatamente o que? imprudência porque se ele sabe o que está fazendo mas não está fazendo isso é imprudência agora se ele não sabe o que tem que fazer isso é imperícia então é muito comum as bancas utilizarem os três termos dentro de um enunciado então preste atenção ele sabe o que faz e não está fazendo imprudência ele sabe o que faz mas está fazendo errado do mesmo jeito ou melhor ele não sabe o que faz ele está fazendo errado porque não sabe é imperícia e o fato dele receber ordens e não atentar para atendê-las é negligência toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas inclusive isso daqui é uma questão que pode falar olha ausência injustificada ou seja você se retirou do local sem notificar o seu superior sem ter uma motivação você saiu vou dar uma volta vou esparecer a cabeça isso pode gerar o que? longas filas e por conta dessas longas filas que eventualmente causem o prejuízo pode resultar em um dano moral então você vê como é que as coisas se relacionam por isso que até quando você vai estudar os estatutos por exemplo a lei 8.112 de 90 lá o estatuto dos servidores federais ela fala o que? qualquer forma a reiterada qualquer não porque também já seria pesado mas a reiterada ausência injustificada do local de trabalho por muito tempo ou sem avisar o superior pode gerar uma advertência então note que além de tudo nisso aqui gera uma desmoralização do serviço claro porque a pessoa que vai buscar o serviço ela pensa vou lá pra que né o negócio tem 10 guichês de atendimento tem duas vai dizer que você nunca pensou isso na vida pensa num banco privado você vai no banco aí tem 8 caixas tem 2 funcionando não dá uma raiva você não fica com ódio daquele banco isso é normal esse pensamento vale pra administração pública também se você por acaso tem um atendimento público que você tem lá um monte de guichê e tem 2, 3 pessoas são 10 guichês e 2 atendendo isso desmoraliza o serviço tu vai olhar e falar pô, são os incompetentes o estado é mal organizado blá 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 isso pode resultar inclusive numa desordem nas relações humanas vai ter briga vai ter discussão e quem sabe dali acabe você destratando alguém dando moral ou acabe gerando longas filas que geram prejuízo às outras pessoas dando moral também tá e pra gente poder finalizar aí o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional respeitando os seus colegas e cada concidadão colabora e de todos pode receber colaboração pois sua atividade aí vem de novo o vinho fazendo efeito pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação o que nos interessa aqui nos interessa o tal do meio ambiente ou o ambiente é muito comum usar esses termos hoje em dia meio ambiente de trabalho que seja regular então assim o agente público quando ele entra numa estrutura organizacional seja uma estrutura de chefia e subordinados seja uma estrutura de departamentos isso não me importa e cada departamento tem que cometer uma etapa para que ao final se produza ali se chegue a um resultado isso não me interessa mas é muito importante você estar em harmonia com isso respeito aos colegas respeito ao concidadão colaborando recebendo colaboração para que? tendo um meio ambiente de trabalho efetivo e funcional obviamente o serviço vai ser feito de forma mais leve mais rápida vai ser eficaz a publicidade não vai ter problema a moralidade vai estar respeitada a legalidade também está tudo certo então é o melhor dos mundos um cara que se enquadra no padrão aquele que gente você não tem que ser um agente público trouxa essa é uma coisa que eu sempre falava eu como um bom evangélico acredito se quiser mas sim eu aprendi umas frases na igreja que eram muito interessantes eu sou evangélico mas não sou otário é a mesma coisa eu sou agente público mas não sou trouxa também não quer dizer que você vai sentar lá e vai aceitar tudo o teu colega não te respeita não, tranquilo eu dou outra face pode dar tapa eu vou te respeitar queridão tem que ter essa colaboração da outra parte tanto é que se você não está recebendo da outra parte a mesma coisa que você está oferecendo vá até o seu superior vá até a comissão de ética busque ali uma análise uma investigação dessa infração cometida então você pode tranquilamente tudo que eu estou impondo a você eu como decreto eu como lei estou impondo a você como conduta também é uma obrigação sua de fiscalizar você vai pegar isso tudo e vai garantir que os outros estejam respeitando também não é só você que vai ficar submetendo uma porrada de ordem você também vai servir como um controlador você vai ser um fiscal do respeito à legislação então automaticamente essa fiscalização sendo feita devidamente corretamente você tem a garantia de que está tudo bem organizado a estrutura organizacional funcional tudo dando certo tudo bonitinho tudo arrumado então esse é o ponto então assim de novo agente público mas também não é otário você também não vai se submeter a ordens que você sabe que não são legais ah mas a lei exige que eu me submeta às ordens senão vai ser ali negligência não é se a ordem não é legal não tem problema nenhum ah mas ele fala que eu tenho que respeitar meus colegas beleza o tanto que eles te respeitem também está tudo certo agora desrespeitou você vai lá e mata não tem problema a lei te dá aquele direito de ação então nunca se esqueça que a gente ainda está no começo do trabalho mas o decreto ele vai acabar o último ponto do decreto é a comissão de ética e tudo que se fala aqui fora as questões de esfera administrativa penal civil que num momento não me interessa tudo isso aqui vai desencadear também numa apuração de infração ética é um outro procedimento administrativo então não só a esfera do PAD pra aplicação de penalidade pelo estatuto mas também tem a esfera administrativa da nossa apuração de infração por uma comissão de ética então cabe a você zelar pelo decreto e também garantir que outro que não esteja zelando por isso não esteja agindo de acordo com a legislação venha a responder por isso ele tem que ser penalizado ele tem que ser devidamente punido beleza? então com isso a gente fecha essa primeira parte regras deontológicas falta a gente desenvolver um trabalho sobre deveres e vedações e a parte de comissão de ética beleza? então a gente segue aí no próximo bloco e aí no próximo bloco